Salve galera do canal, o que é mais um vídeo do canal é isso aqui mais vezes, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like e não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, demorou? Rapaziada, agora a gente vai fazer um vídeo pra vocês, que todo mundo vai ter que comer a pimenta mais forte que tem, falei? Mano, o bagulho, passaram a pimenta aqui em mim, assim ó, o bagulho tá ardendo aqui agora, isso é muito forte, muito forte, então já se inscreve no canal, deixa o like e não se esqueça de compartilhar com seus amigos esse vídeo, demorou? Vamos lá chamar a rapaziada, vamos ver se eles vão aceitar esse desafio. Então rapaziada, a gente vai começar aí o desafio, como eu já comecei, já explica pra vocês como vai funcionar, só que tipo assim, não vai ser só pegar a pimenta e comer, explica como que vai ser inglês. Isso aí rapaziada, não vai brincar de batata quente, só que com a bola mano, vai falar batata quente, eu vou estar de costa, ou quem comeu a pimenta né, a vez dele, batata quente, fala queimou, a pessoa que queimou vai ter que ir lá comer a pimenta. Ó, quem comer a pimenta e quiser continuar na mesa, o cara é hardicore mesmo e vai ganhar. Vai ter filho de água, pai. Se você, se você sair da mesa, você pode beber água e ficar na mesa, mas se você for pra lá pra outro lugar, você perde a cidade desclassificada, demorou? Pai, só vamos ver aí a pimenta aí, ó, já tô preparado aqui com o meu copo de leite, minha caixa de leite. Já tem água aqui também rapaziada, e as pimentas, vocês não fazem ideia de como que essas pimentas são fortes, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó. É a malagueta, pimenta malagueta. Isso daí é, é doce do diabo. Então rapaziada, já vamos começar o vídeo aí, quem vai ser o primeiro a fazer a batata quente? Eu, eu, eu. Ah não, não, você vai com um tal, você vai. Não, vou passar um tal, não basta. Pelo dinheiro. Peraí, peraí, Garibaldi vai passar pra ele, ó, o curso, você vai passar primeiro. Não, eu vou passar pra quem quiser, se você for, vai pra quem quiser. Só não pode julgar. Não. Pode ir? Pode. Vai, 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 vai. Esse é o primeiro. Ai, queria que você escolher bem, o negócio escolher bem. Ah, eu quero um mesmo pra você, não. Meus favoritas. Oh, você vai passar por cima. Você não chutou um gato mesmo, parço. Você tem que engolir a pimenta? Não, não. Metade tá bom, parço. Parço, eu falo que você aparece, você nem vai me comemorar essa pimenta. Eu tô vendo aqui, eu quero ver a sua reação. Sem mentira. Nossa, parço, o que é isso doideira? Gente, tá bem tranquilo aí, não quero ser queimada não. Nossa, parço, agora tá comemorando a boca. Nossa senhora. Tem que ficar aqui, Serra de Cosa tá no seu lugar. Serra de Cosa tem que ficar aí. E já vamos pro vídeo, já vamos continuar. Mas você quer beber água, um, dois, bebe aqui, tá aí. Já vamos continuar, se cair de novo pra ele, vai. Tá aí, mano, tá achando que alguém tá sentendo égua de você, tá sentendo. Cadê o short, cadê o short. Tá achando que eu vou te compro a minha, rapaz. O Bateu bateu. Se é moleza, lastiga água, rapaz. O moleque eu não tá nem aguentando, vai. Bacata quente, quente. Tá boa, vai lá. Quente, 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 quente. Quente, 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 quente. Queimou. Olha ele, me acompanhou! Olha ele, me acompanhou. O cara que te falou, o cara que falou quente, tem. Agora é hermorroide, me adio. Eles odiei, entendeu? Agora é hemorróida, ele vai dormir. Tem hemorróida, mas eu vou dormir. Tem hemorróida, tem hemorróida. Tá bem tranquila. vai vai tá bom gente olha me tá acho que viagem é brincadeira É metade, né? É metade Ninguém foi, eu até gosto de comer inteiro Ele foi! Fica aqui, fica aqui Ele vai sair Tô tranquilo, tô tranquilo Pera aí, eu tô fadigado aqui Minha boca tá queimando Mas é por isso mesmo Começa, começa Batata Quente, quente, quente Quente, quente Quente, 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 quente Pode falar, rapaziada Eu vou Eu vou comer a pimenta inteira Toda maldade Eita, o cara é hardcore Toda maldade estramada contra mim Eita porra Olha lá, olha lá, olha pra câmera Tá machinho até agora Caralho, vai macho com ele Calma aí Agora Agora o bicho pega Agora vamo Agora vamo Agora Pera aí, deixa eu tirar os campos daqui, que os cara é cheio de taca-bola. Se cair em mim, eu preciso ouvir o que é homem. Pai, se falar queima, eu sei que vai comer. Vai, pai, come. Tá, tá, queimou. Vigilhava, ó. Como inteira, inteira. Não, como inteira, inteira. Morreu. Nossa, Isaac. O cara passou o bagulho na minha boca, já ardeu, já limou. Vai. O que você tá com a boca? Coloca ele aí, coloque! Oh, 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 oh! Ai, sai daqui! Eu, papi, é forte demais, velho! Isso aqui, preto, foi vermelho! Coloca ele aí, ó! Bata! Bata! Cante, que, 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 que... Odeei, por que eu de novo? Agora você tem a espera de sair e eu ficar? Não, eu senti, eu acho que eles tão roubando, tá? Ou você fica ou você sai? Não, eu vou comer, vou ficar até o final Aí papito! Passar um pouquinho nos lábios pra ficar com boca de... Acabou, hein? Parça, eu tô sentindo um capeta aqui na minha boca, parça Tô sentindo um capeta na minha boca É o bolso do biado Tá bem tranquila, tô de boa Pode começar, cadê? Coloca o negócio aí Quatro, três, dois, calma, calma Pera, tira o copo daí do meio Tô passando mal Tô passando mal Cadê o leite? Não, não é esse leite Vai, vai, vai Vai, vai Gente, não, tô passando mal Gente, velho, tá doando muito Gente, velho, tá doando muito Vai Vai, gente O que você tá dando? Nossa, acabou o leite Tá, tá, tá Tá, 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 quente, quente Quente, 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 quente Quente, 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 quente Quente Pô, os caras eram desgraçados mesmo Achei que fogo no que ia cair em mim Achou, né Ah, esse aqui é mancado, cara Mancha um pouco, né? Tola demais Tem um burro, velho, muita boa do pato Pera, deixa eu ver se é ardida, velho É, não tem muito bom assim, velho Deixa eu ver o jeito que ela é por dentro Por que que pimenta é ardida? Pergunta pra quem criou a pimenta Ai, tô passando mal Quem criou a pimenta? Deu uma pergunta lá pra ele Gente... Ó Aqui tá bom, né? Ó Nossa, como essa pimenta logo Nossa, agora deu tudo Ah, fraco, é pra você comer inteira a pimenta Vai, tô perto Vai Não tô entendendo vocês Jogam com um negócio em mim Entendeu? Vocês viram pra testa, né? Vocês viram pra testa, né? Tchau Oh, diabo Vai Passou E começou a chover Vai Provei de agave e agave lá chuva já Triste, 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 triste É, rapaziada Oh Tiringa, bosta Olha, díg *** Já foi, já, né? Uma regra, tá ligado? Pra quem não, tipo assim Pra quem já foi, não continuar indo E pra quem não foi. Ih, agora vai ser só pra quem não foi. Então depois já pode escapar atrás, depois quem não foi vem pra cá. Aí, pode ir, não vai escapar, não. E aí, rapaziada, eu já não quero nem saber, porque quem conhece eu sabe que eu sou 13 da cabeça, parça. Eu sou suave, não é bom? Se a boca é no que? Ele falou que ia comer 3 pimentas de uma vez. Eu como, parça, eu não tô nem aí. Já souber, quer entender? Eu como é 3! 3! Eu como é 3! Vai, vamos então, vai. O que é 3 de coisho? Por, 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 por. 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 Comeu meu enteiro, esse é hardcore. Você não tem o mesmo alface que eu de comer o bagulho inteiro. Esses caras me desafiando. Ah, eu como inteiro? Então os caras... Pode acabar com uma semente dentro da boca dele. Achou que ia me pego. Ai, pelo, p***. Ai, tá mastigando. Só que não deu certo. Acho que não pode. Agora se sair, deixa só os dois. Que dois? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Carrega pra tudo. O Namor. Vamos! O Namor. O Namor. O Namor. O Namor. O Namor. O Vitor não vai comer nenhum. É. Olha o garibaldinho. Ele quebrou. Ele quebrou. Ele quebrou. Não quebrou, não? Você é muito fraco, rapaz. Eu acho que é que é isso. Quente, 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 quente. Quente, quente, quente. Quente, quente, quente. Criante, 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 queimou! Não, 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 não! Você jogou a bola aí na frente! Você que é o certo, quem taca a bola não come? Mas ele deixou cair no chão, jogou a bola assim. Joguei não, bateu na mão dele e bateu. Pega a bola, faz assim e volta, pra não ficar fazendo o jogo. Não, não, Isaac, você não sabe que ele não vai fazer um bagulho. Ele pega o meu e minha só, porque ele é um mundo à mole. É verdade! Sai daqui! Sai daqui! Não é negrada, não é negrada! Não é negrada! Aqui tem uma, tem duas, tem três, tem quatro e tem cinco. Porque eu sou o Lucas Fabrício! Caraca! Eu sou o Lucas Fabrício! Ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Tá parecendo um boto Rapaziada, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, compartilha com os amigos Não se esqueça de se inscrever no canal, demorou Até o próximo vídeo, é nóis Esse cara é o cara mais louco que eu conheço Eu amo vocês tudo, parceiro Olha aí Eu quero tudo molhando não